Julião Cardoso na área! Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recado pra você que gosta de futebol. Você não pode deixar de baixar e conhecer o aplicativo OnFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol. O OnFootball é o aplicativo que eu uso pra me manter informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. E o legal é que no OnFootball você pode seguir o seu clube do coração ou seus clubes do coração, sua seleção favorita, seus jogadores favoritos e qualquer novidade sobre esses clubes, jogadores, seleções que você segue, chega uma notificação pra você em tempo real. Então baixe agora mesmo o seu aplicativo da OnFootball, 100% gratuito. Isso mesmo, o aplicativo é 100% gratuito, é o primeiro link na descrição. E eu estou aqui no canal 7 Minutos, tem muito tempo que eu não gravo reação aqui do canal 7 Minutos. Rap do Homem de Ferro, Vingadores Ultimato, Eu Sou o Homem de Ferro, é um nerd hit, né? Na voz, Lucas ART e produção musical, Cisneis Cárcio. Vamos ver como ficou esse som, final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de desconto já tá no ouvido, play! Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos do Spotify nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Meu ar vai acabar, então vou me deitar. Pepper, eu não vou voltar pra te ver. E quando eu apagar, eu sei que vou sonhar com você, porque é sempre com você. Meus olhos se fecham com toda escuridão, então morrer é assim. Mas há uma luz a brilhar para mim. E o seu brilho me diz que ainda não é o fim. Uou! E o meu fracasso me custou garoto. Eu ouvi morrer, era muito novo. Me deram, me perdoe. Eu avisei que era necessário uma madura em volta do mundo. Talvez se você não concordou. Dizem que se a gente fosse perder perderia, junto perdemos. E você não tava lá, traidor. Eu abandonei essa vida, pelo sossego do campo. Eu só quero criar minha filha, com a mulher que eu amo. Mas meu passado não me deixe em paz. E os vingadores que eu deixei pra trás. Vieram pedir me ajuda uma vez mais. Viajei no tempo e derra sou real. Isso é impossível. E mesmo o que fosse, eu não posso te ajudar. Porque o que eu tenho é preso de mãe. Isso eu não posso arriscar. Mas vi uma foto do garoto. Me lembrou que pra pessoas como o Willem, eu devia ser indiscutível. E naquela noite eu descobri o que te achando o tempo é possível. Ah, mano. Chegou o meu arrepio, mano. Verdade. Então vamos voltar, consertar, ressuscitar e morrer a nossa guerra. Vamos conseguir porque nós somos vingadores, supereiros, mas poderosos da terra. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Mas me arrepiei, mano. Que isso? Que isso? Verdade. Verdade. Foi emocionante, mano. Não aguenta. Ele morreu tanto tempo atrás. Pensei que eu nunca ia te ver mais. Recuperei o terceiro ácate e agora eu posso voltar pro futuro em paz. Eu construí uma manobra. Pra o resto do infinito. Pra nós trazermos de volta. Todos que tinham morrido. O que é isso? Muito legal. Muito bom, mano, muito bom. Muito bom, mano, muito bom. Muito bom, mano. Muito bom, mano, muito bom. Enquanto eu vivo nos seus corações e moro minha vida, eu te amo o meu melhor. Que isso aí, mano? Muito bom, mano. Muito bom, Lucas. Muito bom, Lucas. Tá aí, mano, canal Sete Minutos, né? O Nerd Hits. Rap do Homem de Ferro, Vingadores Ultimato, né? Eu Sou o Homem de Ferro. Quem tava na voz era o Lucas ART. Mano, mandou muito o Lucas aí. Que letra, hein, Lucas? Quem estava na produção musical? Sidney Scasso. Muito monstro esse beat aí, né? Quem estava na mixagem e masterização? Outro monstro aí na cena, que é o P028. Então tá aí, né, mano? Rap do Homem de Ferro, como eu disse, né? Que letra foi essa do Lucas ART, hein, mano? Essa letra aqui, essa música, esse rap, mano, me fez... Me levou novamente ao filme, entendeu? Me deu até vontade de assistir o filme novamente, né? Eu vou assistir esse filme novamente esse final de semana, mano. Eu comecei a ouvir o rap aqui e aí foi lembrando ali detalhes ali do filme, né? Pô, bateu a maior vontade de assistir Ultimato novamente, né? Porque eu sou fã do Homem de Ferro. Eu sou fã do Tony Stark, né, mano? Porque o Stark, né, apesar de ser um herói, né? Mas ele sempre mostrou aquilo que ele é, né, mano? Ele era rico, pá, playboy, não sei o quê. E várias vezes falavam, ah, sou rico mesmo, não sei o quê, sou playboy. Muitas vezes ele não queria ser o herói, o salvador da pátria e tal. Mas aí ele foi amadurecendo ali, né? Ele foi amadurecendo, né? Ele foi mudando um pouco a postura dele, né? Até se tornar esse herói que ele é aí, né? Que deu a vida por todos aí no Ultimato, né, mano? O Stark é foda, mano. Eu sou fã do Homem de Ferro. Parabéns, Lucas ART. Parabéns, Sidney Scassio. Mano, que produção musical, né? A produção musical ali acompanhava, né, realmente a história, né, que o Lucas ia cantando, né? Quando era um momento ali mais emocionante, um momento mais triste, o beat caiu um pouco. Quando era um momento ali, né, de vitória, de guerra, de luta, a produção musical também dava aquela subida ali. E eu acho muito legal quando a produção musical, né, quando o beat, né, acompanha legal mesmo ali o que o MC tá cantando, entendeu? É, mano, a hora que a música cresce, né, pá, a hora que a revolta o beat cresce, a hora que a tristeza o beat cai, entendeu? Essa dinâmica de acompanhar a música é muito legal. E nem todas as músicas são assim. Tem música que às vezes, né, tem uma emoção maior, uma emoção menor ali no cantor, mas o beat continua ali, ó, a mesma coisa. E o Sidney Scassio aqui não, ele conseguiu deixar o beat bem dinâmico ali acompanhando o Lucas ART, beleza? E eu já falei, foi demais! Se inscreva no canal, compartilha, dá o like, me siga nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis!